De recebê-los bem, de tratá-los bem, e são pessoas idôneas, né? Tem muitas pessoas com nível superior, tem enfermeiras, né? Tem professores universitários trabalhando em empresa de alimentação, né? Então a gente precisa fazer esse trabalho com a comunidade. Interessante, quer dizer, dentro desse grupo de haitianos, por exemplo, tem pessoas com várias formações já, pessoas com, inclusive, ensino superior. Sim. Talvez o Simon poderia nos falar um pouquinho da realidade desse grupo, é um grupo variado, misturado, tem pessoas que têm diversos tipos de formação, de conhecimentos. Sim, tem professores, enfermeira, tem gente que tem estudo em informática, então tem profissionais, professores de matemática, física, mas a gente está trabalhando na produção, a gente não está desvalorizando, mas também a gente tem estudo, a gente quer ler uma coisa melhor, melhorar a vida, né? Porque eu tenho um amigo meu, que é professor de inglês, né? Ele trabalhava na escola pública e privada também, como professor, e ele está trabalhando numa empresa como servente geral. Então, eu acho que ele poderia conseguir uma coisa melhor, porque ele tem formação, e tem muitos ainda que têm formação e que estão querendo trabalhar, né? Que estão querendo ter uma oportunidade de trabalhar, tipo, como professor, como enfermeira, né? Porque tem estudo. Então, a gente precisa realmente ajudar nesse caso. Simão, conta para nós um pouquinho da situação lá no Haiti, né? A saudade, muitas vezes, deve ser grande, né? Dos familiares, né? Qual é a realidade hoje lá no Haiti? Qual é a situação lá em termos de emprego, de saúde? É, na verdade, emprego mesmo, né? Para dizer bem certo, emprego mesmo eu quase não tenho, porque eu vou explicar um pouco, né? O emprego a gente considera alguém que tem um salário fixo, todo mês recebendo. O emprego, eu posso dizer, só tem 20% da nossa população que tem emprego. Mas agora tem trabalho também, a gente se chama trabalho porque é servir lá por conta própria. Fazer agricultura, vender, né? Fazer comércio. Então, isso é trabalho. Então, para nós, isso não é emprego. Para nós não é emprego, é trabalho. E várias vezes a gente pode começar e não continuar mais por causa do dinheiro, né? Então, agora é bem difícil. E por isso também a gente está saindo para poder trabalhar, ajudar a nossa família, né? Que ficou lá porque nós somos um povo bem simpático, que gosta de ajudar. Então, a gente está aqui trabalhando para sustentar aqui e ajudar lá no Haiti. Porque muitos estão esperando algumas coisas de nós, que estão saindo do Haiti. Porque estão pensando que a gente vai melhorar a vida. É um país econômico. O Brasil agora é o sexto país do mundo, né? Finicialmente é isso. Então, o Brasil é um grande país, tem oportunidades. Então, a gente precisa ajudar, especialmente na comunicação, falar. O Brasil para poder desenvolver nosso conhecimento, é isso. Você falou em questão de ser um povo alegre. Você diria que o haitiano é uma pessoa alegre, o povo haitiano é um povo alegre? É a impressão que a gente tem muitas vezes. Sim, nós somos um povo alegre sim. Porque mesmo com dificuldade, a gente está sempre feliz, né? E isso também ajuda a gente, né? Ajuda a gente porque é uma cultura diferente. Está sempre alegre mesmo, tem problema. Pode ver também um haitiano, pode ter 50 anos. E ele está parecendo uma pessoa de 20, 30, né? Porque a gente tem uma cultura diferente. A gente não fuma, a gente não bebe. E isso só está ajudando. Por isso também tem uma saúde. Não tem uma saúde porque tem hospitais lá. Não tem quase. Temos só um grande hospital, que é um hospital geral. Mas tem outros postos de saúde que não são suficientes para nós. Mas saúde mesmo a gente tem sem precisar ir no hospital todo dia. Porque temos um costume bem diferente. Muito bem, mesmo com muitas dificuldades, né? Vocês procuram ser alegres, procuram encarar os problemas com muita garra. E a gente percebe isso, né? Sim, sim. Muita dedicação de vocês, muito esforço para conseguir uma vida melhor. Infelizmente, o nosso programa, ele tem esse tempo que às vezes é curto demais. Mas eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, né? Simão, secretária Ana, por nos trazer mais algumas informações. E certamente aqui fica mais um convite, né? Para que os lajadenses, nós todos possamos ajudar para que vocês se integrem cada vez mais na cultura, no trabalho, na educação, na vida aqui no Vale do Itacoari. Obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho também como tradutor. E alguém está ajudando muito esses imigrantes que estão aqui em lajado conosco. Simão, muito obrigado. Que você continue tendo muita força e disposição. Que Deus lhe ajude nesse trabalho aqui. Secretária, obrigado pela sua presença. Obrigada. Secretária, obrigado pela sua presença. Secretária, obrigado pela sua presença. Secretária, obrigado pela sua presença. O meu Deus, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Amém. Amém. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade wäre ewig und seine Wahrheit für und für, und seine Wahrheit für und für. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade wäre ewig und seine Wahrheit für und für, und seine Wahrheit für und für. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade wäre ewig und seine Gnade wäre. Verluehen. Viver num lugar diferente, para não dizer lugar estranho, fez parte e faz parte da vida de muitas pessoas. No presente, nós podemos dizer, sem medo, que milhões de pessoas, pelo mundo afora, estão vivendo num país, num lugar, numa região estranha, diferente. A Bíblia, a Sagrada Escritura, ela fala muito de pessoas nessa situação A Bíblia fala de estrangeiros, de forrasteiros Pessoas que estavam ou de passagem por um outro país Ou à procura de alimento, de trabalho, de uma vida melhor Amigos, amigas, é muito bom, é importante Nós podermos pensar um pouco sobre o que significa ser um estrangeiro Nos colocarmos, quem sabe, um pouco nos sapatos Daquele que está num lugar totalmente diferente Que não conhece a língua, os costumes, os hábitos Que precisa começar a sua vida, muitas vezes, quase da estaca zero O próprio Senhor Jesus Cristo, conforme está no Evangelho de Mateus, capítulo 25 Ele disse que esperava que os seus seguidores tivessem uma atitude Diferenciada em relação aos estrangeiros Eu leio de Mateus, capítulo 25 O seguinte versículo bíblico Onde diz o seguinte Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Eu afirmo a vocês que isto é verdade Quando vocês fizeram isso, o mais humilde dos meus irmãos foi a mim que fizeram Jesus Cristo aqui está se comparando a um estrangeiro Ele está dizendo que quando os seus seguidores ajudaram, apoiaram Um estrangeiro, um forrasteiro Estava fazendo o bem Sabemos que muitas vezes existem barreiras Às vezes preconceitos, ideias que nós já temos criado em relação às pessoas diferentes Da nossa cultura, da nossa cor de pele Nesse momento, quero a partir da palavra de Deus Convidar-nos a sermos pessoas que desejam ir ao encontro Daqueles que são estrangeiros, forrasteiros Também aqui em Lajado, aqui no Vale do Itacoari Conversamos há pouco com o Simon, um haitiano Que está aqui com a sua esposa, a sua filhinha Está aqui com um grupo de centenas de pessoas que vieram do seu país E também de alguns outros países Estão aqui trabalhando Mas tem dificuldade de se comunicarem De entenderem a cultura De construírem uma vida com estabilidade De terem a sua casa própria e assim por diante Assim convido Para que cada um de nós Pense em alguma forma De poder se interessar, colaborar, apoiar Para que a vontade de Jesus Cristo Como expresso no Evangelho de Mateus capítulo 25 Possa ser também realidade em nosso meio Que ao estendermos a mão Que ao ouvirmos, que ao apoiarmos Que ao darmos o nosso voto de confiança Para um estrangeiro possamos fazê-lo Como uma forma de agradar O nosso Deus, o nosso Senhor E certamente isso será bom Para toda a sociedade Quando todos vivem integrados Quando todos se sentem parte De uma vida social De ordem, de trabalho, de acolhimento E também de respeito uns pelos outros Que Deus nos ajude A sermos bons acolhedores Uns dos outros Amém